Olá, tudo bem? Que bom que você passou por aqui para tomar um café com teologia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações. Hoje eu quero pensar com você sobre um conflito que aparece no texto bíblico, um conflito interessante, entre Paulo e Tiago. Tem uma parte que Paulo diz que a salvação é por meio da fé e não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas por meio da fé. Já Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obras é morta, ou seja, não vale de muita coisa. E aí, como conciliar as opiniões entre Paulo e Tiago? Bom, para ser muito sincero com você, não tem como conciliar essas duas falas porque elas são antagônicas mesmo. Não totalmente antagônicas, mas certamente são opiniões, falas dissonantes entre Paulo e Tiago porque ambos não estão do mesmo lado. Eu sei que no seminário que você fez, na escola bíblica que você frequentou, você ouviu várias ladainhas e conversa fiada do pessoal aí mais conservador querendo dizer que não, eles estão falando a mesma coisa, só que com óticas diferentes. Não, não tem contradição nenhuma, eles falam sempre a mesma coisa. Não, não é verdade. Isso é conversa fiada. Aliás, os autores do Novo Testamento muitas vezes discordam entre si de várias opiniões uns dos outros. Muitas vezes há brigas intensas entre os autores do Novo Testamento. A repreensão, por exemplo, que Paulo levou das colunas da igreja no concílio de Jerusalém foi uma repreensão firme, uma repreensão enfática. E Paulo e Tiago não estavam do mesmo lado dessa história. Aí é claro, os dois eram cristãos, é verdade. Porém, os dois não produzem a mesma teologia. Para o apóstolo Paulo, a salvação é fruto da graça. Tiago concorda com isso. Ela é alcançada pelos seres humanos pela fé. Porém, Tiago entende que a fé de modo passivo, a fé de um modo apenas distante, ela não é fé de verdade. Porque a fé, ela produz frutos. E Tiago, que é considerado um resumo dos ensinamentos principais de Jesus de Nazaré, vai falar sobre as denúncias aos ricos, aos insensíveis em relação aos pobres, a maldade que muitos faziam contra os pobres e não atendê-los nas suas necessidades. Tiago compreende que existe uma fé estéreo, uma espiritualidade hipócrita, vazia, infrutífera, como, por exemplo, quando ele diz que aquela pessoa que encontra um necessitado, uma pessoa passando fome, e simplesmente fala que vai orar por ela e a despede sem um pão, pelo menos, essa oração não valeu de nada. Você já viu que existem orações absolutamente vazias? Orações absolutamente infrutíferas? Uma pessoa faz maldade o tempo inteiro, aí quer orar para que o bem, seja ele qual for, aconteça. Isso não faz o menor sentido. Uma pessoa quer que a igreja que ela faz parte seja um bom lugar para se viver, sendo ela a principal problemática daquele ambiente, não tem o menor sentido, é apenas hipocrisia. Como é hipocrisia para Tiago entender uma pessoa que ora por um necessitado? Por um necessitado, não se ora, pelo menos não se ora apenas. Se ajuda, se faz justiça, se faz misericórdia, e isso é concreto, isso é praticável, isso é realidade no dia a dia. Nesse caso, não adianta apenas orar se isso não vier acompanhado de pão, de justiça, de sensibilidade. E essa é uma crítica de Tiago. Tiago representa o grupo dos pilares da igreja, o grupo de Jerusalém, com ele, com Pedro, com o João. Já Paulo representa um outro grupo, um grupo mais externo a Jerusalém do que essas colunas que lá estavam, até porque Paulo está doido para sair de perto da supervisão da tríade que governa a igreja de Jerusalém. Vai ler lá, por exemplo, o livro Zelota, do Reza Aslan, e outros comentários bíblicos, aquele não é um comentário bíblico, mas vários outros que falam sobre essa realidade. Eu vou lhe dar um outro exemplo, inclusive. Por exemplo, Mateus, João, eles fazem parte desse primeiro grupo. Por exemplo, João diz que Jesus veio para os seus, para os judeus, para Jerusalém, para a Palestina, mas como os seus não receberam, aí, diante da negativa dos seus, é que ele abre a possibilidade para que outras pessoas que o recebeu sejam feitos filhos de Deus. Mateus é dessa linha. Mateus é o único evangelho a propor a parábola das bodas do filho do rei. E diz lá que um rei queria celebrar o casamento do seu filho, chamou os convidados, mas cada um, cada um deles deu uma desculpa, saiu fora. Conclusão, ninguém apareceu para as bodas do filho e o rei decidiu que a festa ficaria cheia e mandou chamar e pegar todo mundo que estivesse na beira do caminho. O que que Mateus quer falar com isso? O mesmo que João disse, que a prioridade da salvação era para os judeus. E uma vez que esses judeus disseram não, aí Deus, por sua misericórdia, resolveu incluir as outras pessoas nisso. Aí começam aqueles questionamentos lá do pessoal que não entende muita coisa. Aí, se eles tivessem aceito, no grupo representado por Paulo e por Lucas, isso nunca foi uma questão. Lucas deixa claro no seu evangelho que o propósito divino sempre foi oferecer salvação para todos e todas independentes de qualquer coisa, porque nele não há judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre, porque a salvação sempre foi para todo mundo independente de qualquer coisa. Então, sim, os autores do Novo Testamento discordam entre si. Sim, os evangelistas discordavam entre si. E sim, os apóstolos também discordavam uns dos outros nas suas posições, nos seus ensinamentos. A turma é que preferiu fazer um remendo nessa história para mostrar que todos eles falam a mesma coisa. Bom, quem leu a Bíblia e chegou à conclusão de que todos eles falam a mesma coisa, não entendeu absolutamente nada. Não conseguiu compreender rigorosamente nada do que leu do texto bíblico. Faça um favor, volta lá e leia tudo de novo. Mas leia com atenção. leia sem reproduzir no texto aquilo que a sua igreja lhe condiciona a ver no texto. Porque ler o Novo Testamento e não perceber as discordâncias entre os autores é não ter entendido nada. Espero que você não esteja indo por esse caminho. E você que participa aqui conosco, que é bem-vindo, que é bem-vinda, tem a possibilidade de cada dia mais a gente amadurecer nessa trilha do conhecimento bíblico, teológico e fazendo isso com seriedade e com qualidade. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo nos seus contatos e ative todas as notificações para da próxima vez que o café for servido juntamente com a teologia a gente possa se encontrar por aqui. tchau. 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 Tchau.